Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A 59ª edição do mapa de risco da Covid, divulgada na última sexta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde, mostra que pela segunda semana consecutiva, o Estado está em bandeira verde, de risco muito baixo para a transmissão da doença. O levantamento indica uma queda de 28% no número de óbitos provocados pela doença e 28% nas internações. A análise compara as semanas epidemiológicas 46, de 14 de novembro a 20 de novembro, e 44, de 31 de outubro a 6 de novembro. As regiões Metropolitana I e Serrana permanecem em bandeira verde, de risco muito baixo. Já a região Noroeste, que estava em bandeira amarela, passa para a bandeira verde. As regiões Norte, Baixada Litorânea, Bahia da Ilha Grande, Centro Sul e Metropolitana II estão classificadas como risco baixo, em bandeira amarela. A região médio Paraíba é a única classificada em bandeira laranja, com risco moderado para a Covid. A alteração nessa região ocorreu devido ao aumento de três óbitos, de quatro para sete, nas semanas analisadas. O estado permanece avançando no combate à pandemia da Covid, reflexo principalmente das medidas de enfrentamento e da campanha de imunização. Por outro lado, há uma nova variante circulando no mundo, e que preocupa também as autoridades do estado do Rio, além de um surto de influenza. Por isso, é importante manter os cuidados individuais, como o uso de máscara de proteção, lavagem das mãos e álcool em gel. Também é preciso que as pessoas retornem aos postos para tomar a segunda dose, ou a dose de reforço contra a Covid. Reforçou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chiep. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Para mais informações, acesse o nosso site, novatvfriburgo.com.br.